E a vida dos pais já era difícil no mundo digital. Depois da chegada do TikTok, ela se tornou ainda mais desafiadora. A rede social de vídeos curtos se transformou num paraíso para material de cunho adulto, sendo consumido livremente por adolescentes e crianças. Agora, pressionada, a empresa tenta criar mecanismos para lidar com o problema. Vamos acompanhar. O TikTok acaba de anunciar um serviço que é uma espécie de indicador de faixa etária. Os vídeos serão identificados de acordo com seu conteúdo e passarão a exibir classificações indicativas de idade, algo similar ao que acontece com os filmes no cinema ou os games. A ferramenta do TikTok foi batizada de Content Levels, ou Níveis de Conteúdo em português. Teoricamente, ninguém com menos de 13 anos pode ter uma conta no TikTok. Então, a nova ferramenta vai classificar com o material de conteúdo adulto aqueles vídeos que só devem ser vistos por quem tem mais de 18 anos. Mas, sobram dúvidas. A primeira, é claro, é a dificuldade de provar a idade real dos usuários. O próprio TikTok afirma que eliminou recentemente mais de 20 milhões de contas que pertenceriam a crianças com menos de 13 anos de idade. A segunda dificuldade tem a ver com o funcionamento do novo mecanismo. A rede social não deixou claros quais serão os critérios que levarão um vídeo a ser classificado como adulto ou não. E também não especificou de que maneira esse conteúdo será avaliado. Provavelmente, teremos um recurso de inteligência artificial checando os vídeos. Mas, também isso, por enquanto, não ficou claro. O novo recurso deve entrar em operação nas próximas semanas. Mais um dia, mais um capítulo do dramalhão envolvendo o Elon Musk e o Twitter. No episódio de hoje, o caso chega aos tribunais. E surge uma pergunta de difícil resposta, mesmo para cientistas de dados super experimentados. Vamos às emoções de hoje. Agora é oficial. O Twitter abriu um processo contra Elon Musk. O novo capítulo da novela começa a se desenrolar no estado de Delaware, onde uma corte vai ter que decidir quem tem razão. Na ação, o Twitter pede que o tribunal force Elon Musk a seguir adiante com a compra. Porém, essa hipótese é praticamente nula. É quase impossível que um juiz possa obrigar o bilionário a concretizar a operação. Na verdade, o que está em jogo é uma multa de um bilhão de dólares, prevista em contrato, devida por Elon Musk em caso de desistência do negócio. O bilionário, no entanto, alega que ele só desistiu da compra porque o Twitter sonegou informações sobre o número de usuários reais da plataforma e que o número de contas falsas é muito maior que os 5% alegados pela rede social. O problema é que saber se esse número, 5%, é real ou não é tarefa das mais complicadas. Um time de cientistas de dados já está sendo reunido para tentar chegar mais perto da verdade. Mas mesmo entre especialistas do Vale do Silício, há o consenso de que talvez não seja possível chegar a uma cifra mais próxima da realidade. Ou seja, teremos discussões acaloradas em Delaware.